Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o Davy Jones E galera, saiu um novo trailer do Skate Skate 4, sabe? Que o nome vai ser apenas Skate, mas a gente vai conhecer como Skate 4 Esse jogo feito pela EA foi anunciado a mó tempão também Depois de nunca mais E sinceramente, sinceramente Eu não entendo porque que eles postaram isso aqui Porque eles não tem nada pra mostrar Ok? O que vocês vão ver agora é um bagulho que parece um protótipo Tá? Pode estar melhor, claro Mas nesse estado, tá muito longe do que vai ser a versão real desse jogo O título do jogo é Ainda estamos trabalhando nisso Tipo assim, porque a galera já esqueceu que existia Mas vamos dar uma olhada e vamos ver Como é que tá, né, esse trailer de Skate Ó, como vocês podem ver, isso aqui é tudo protótipo Não tem textura, não tem nada É só basicamente textão das físicas do jogo Ó, o que você vai ver é pré, pré, pré-alpha Meu Deus As coisas podem parecer um pouco diferentes do que vocês estão esperando Mas a gente ainda tá trabalhando nisso Ou seja, ainda está extremamente embrionário Ó, é isso aí, cara É tela do desenvolvedor Aí falou Aí, estão falando Aí falou Nós falamos que nós estamos É... A gente tinha voltado E a gente ainda tá trabalhando nisso Ou seja, o processo tá Extremamente demorado E o troço ainda Sabe de Deus quando vai sair Mas vai mostrar a você O skate, ok O que a gente tá fazendo Ah, isso aí é Pré, 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 pré-alpha mesmo Aí, tá melhor Aqui, ó Eles conseguiram meter uma imagem Não sei se vai ter mais Mas por essa aqui aí já tá mais Já tá mais legal, né Como você imagina e tal Claro que aí, né Eu acredito que tem que melhorar muito ainda Mas tá Aqui já é uma imagem mais decente Pré, 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 pré-alpha A gente pegou o que a gente sabia O que vocês falaram pra gente, né E começamos a construir O que os fãs falaram, né A gente tá dando mais liberdade Mais maneiras de expressar As pessoas estão jogando Vai ter multiplayer, é claro Ó, isso aí já é uma versão Melhor, né Legal Vai ter um programa de insider Que ajude a fazer o futuro do skate É Os caras não Eu sei lá, cara Dá preguiça isso, cara Mas aí, provavelmente a EA Mais uma vez Tava sendo pressionada, né Pra Né É Mostrar alguma coisa Botou a cara Faz uma Um pedaço do cenário aí Mostra mais ou menos O que que tá acontecendo e tal Mas aparentemente o jogo tá Há anos Ainda de ser lançado, né Você pode se inscrever lá Pra jogar o O É o beta É o programa de insider deles Uma coisa assim, né É Você pode ir lá no link E trabalhar neles Mas Os fãs de skate Aparentemente Vão ter que esperar Muito tempo ainda Se você for ver Essa Tipo Isso aqui Né Que é a A parte que Tá um pouco mais próximo Do que será O fim Mas A gente acredita que vai mexer muito ainda Tem absolutamente nada demais Os gráficos estão Ok Assim Não tem nem muito O que a gente comentar Porque eles também não mostraram muito Né É Mas é isso O que que vocês acharam aí Desse trailer De skate Não sei nem se dá pra falar que é isso Mas tudo bem Até a próxima galera Com mais o jogo, mais o vídeo Valeu